Você quer fazer um empréstimo, mas tem medo de deixar uma dívida para sua família caso algo te aconteça no meio do caminho? Calma, que eu vou te contar uma coisa. Olá, pessoal! Você sabia que existe uma forma de garantir a quitação de uma dívida de empréstimo caso algo sério te aconteça? Essa garantia é o seguro prestamista, e eu vou te contar como que ela funciona no Cooper Dicas de hoje. O seguro prestamista é o seguro criado para cobrir o valor total ou as parcelas que faltam de um empréstimo. Bom, né? O seguro prestamista pode ser acionado em caso de morte natural ou por acidente e em validez permanente total por acidente. Nas cooperativas do Sistema Crédit CIS, o seguro prestamista está disponível aos nossos cooperados, pessoa física, jurídica e do agronegócio também. Viu, produtores? Se você está interessado em fazer esse seguro, você precisa possuir empréstimo conosco, estar em plena atividade profissional e ter boas condições de saúde. Mesmo assim, fique ciente que existe uma análise de risco para liberar o seguro. Quando ocorre sinistro e o cooperado já pagou algumas parcelas do empréstimo para a cooperativa, a seguradora indeniza esse valor para a família do cooperado ou ele próprio. Os benefícios desse seguro são evitar inadimplência e desordem financeira e garantir a tranquilidade para a sua família. Então é isso, pessoal. O seguro prestamista é uma segurança que é sempre bom ter. Nós ficamos por aqui. Até a próxima!